Na próxima semana começa a novena e festa de Nossa Senhora das Graças. Quem traz mais informações é o Mons. Paulo Pereira. Mons. Paulo, qual o intuito dessa festa? Bom, primeiramente louvar a Deus. Toda festa de uma devoção, um santo ou mesmo a Nossa Senhora se dirige primeiramente a Deus. Deus é que é a fonte e a origem de toda a santidade e de toda a graça. E quando o povo é chamado e convocado para celebrar a festa da Mãe de Jesus, e, portanto, da Mãe da Igreja, é com o objetivo de, em comunhão com a Igreja, louvar, bendizer a Deus e honrar a Nossa Senhora que tem esse belo título de Nossa Senhora das Graças que é de uma devoção popular muito grande aqui na nossa cidade e também em toda a região e no mundo todo. E qual é a programação? Na quarta-feira, dia 18, nós teremos a abertura solene da novena às 19h, lá na Igreja de Nossa Senhora das Graças. E cada dia da novena contaremos com a presença de um sacerdote de outra paróquia que virá presidir esta celebração eucarística. E a conclusão da festa se dará no dia 27 de novembro com missas às 7 horas da manhã, às 15 horas e às 19 horas, juntamente com uma belíssima procissão que todos os anos acontece aqui na paróquia. Muito obrigado pelas informações. Fica aí o convite para todos os devotos. Matheus Gustavo para a TV Candidés.